Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no canal com mais um vídeo que eu sei que vocês gostam muito, que eu também além de gostar de gravar, eu gosto de produzir. Mais um vídeo com os looks da Shein, ou Shein, como você preferir. E hoje eu trago pra vocês lookinhos já totalmente voltados pro outono e inverno. Então são peças lindíssimas, com preços acessíveis, pra gente poder, assim, além de estar quentinhas, ficar estilosas e gatas nesse outono e inverno aí, que já começou a cair a temperatura agora. Então se você quiser conferir todas as peças e todos os meus recebidos da Shein, não sai daí, vamos nessa. E a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês agora, eu preciso dizer que não aguentei, não resisti e já usei, já testei, já amei, enfim. Mas as demais peças eu só tirei do pacote, ainda não abri, não vi na mão e não testei no corpo, tá bom? Então vai ser uma surpresa aí, a gente vai ver juntinhas como que essas peças ficam no corpo, né, a primeira impressão. Então a primeira peça, assim, é aquela bem outonal, outonal existe? Enfim, é uma peça bem pro frio e é uma peça, assim, que você vai usar a vida inteira, ela vai durar a vida inteira se você tomar cuidado, é claro, e nunca vai sair de moda. Que é o Maxi Cardigan de tricô, que é a coisa mais maravilhosa. Olha essa manga. Olha o detalhe da lã. Assim, gente, sério, olha só a beleza desse tricô. Que coisa mais linda. Eu tenho alguns outros tricôs da Shein e eu amo, assim. E eu confesso que eu tinha um pouquinho de medo da qualidade do tricô, da trama, do fio. E assim, de verdade, não deixa nada a desejar. Depois, em outra oportunidade, eu mostro meus outros dois casaquinhos. Vamos focar nesse aqui, que é o que importa. Então, assim, ele é bem compridão, fica abaixo da bunda, bem Maxi mesmo, né? E a manga, ela é mais soltinha, assim, gente, parece que não esquenta, porque ele tem a trama um pouquinho mais separadinha, mais aberta, mas esquenta muito. Gente, assim, muito amor, de verdade. Se tiverem outras cores desse mesmo modelo aqui, eu super compraria, tá? Esse meu é no tamanho S36 e ficou perfeito. Achei que o tamanho, a manga, tudo perfeito, assim, nota no beauty um milhão, porque esse tricô aqui é belíssimo. Aqui, que eu sei qual é, por causa da cor e da estampa, que também é uma peça mais pro outono agora, né? Na verdade, caiu o botão, é uma terceira peça. Isso aqui é um colete. Eu acho que esse tecido chama tweed, né? Olha, acho que é tweed o nome desse tecido. Aí vocês já conseguem ver a trama, né? Tem uns fios dourados, com esse quadriculado em preto e branco. Olha, tô mostrando pra vocês antes mesmo de ver. Tem botõezinhos e bolso. Deixa eu ver. Dá a impressão que é grandão, mas pensando que a gente colocaria por cima de um tricôzinho ou de uma segunda pele, né? Não dá pra ser tão curtinho. Mas eu achei bem bonito, bem elegante. Olha. E pra deixar mais certinho no corpo, ele acompanha um cintinho também, pra amarrar do mesmo tecido, na mesma qualidade. Olha, eu não tenho, por enquanto, nenhum defeito pra essa peça. Ela parece até uma peça mais cara, sabe? Mais chique. Já imagino uma calça de couro, uma botona. Ele não tem passador, mas até aí também é só de amarrar. Só vou mostrar o botão pra vocês. Botão. Não sei, gente. Não tenho nada parecido aqui em casa. Vai dar pra montar um pouquinho bem, bem diferente. Uma peça. Vamos abrindo. Aham. Não sei o que é. Pedi uma pantalona branca, porque eu sou fissurada em calça branca. Eu acho elegante, eu acho bonito, eu acho sexy. Eu acho chique, eu adoro. Com esse lookinho aqui, ó. Meu. Acho que eu vou usar hoje à noite. Acho que é um sucesso. Então, deixa eu ver. Ela tem um tecido mais fino. Não sei se vai dar pra ver. Então, provavelmente tem que usar com shortinho. Ela é cintura alta. É clochard que fala? Clochard, eu já nem lembro mais, né? E olha, ela tem esses detalhes aqui em cima, onde vai na cintura. E ela é uma pantalonona mesmo. Pantalonona mesmo. A minha é no tamanho S. O colete é tamanho S também, não sei se eu falei. E o colete nota 100 de 100. Adorei. Vamos ver no corpo, mas nota 100 de 100, aquela perdida, né? E a calça é tamanho S também. E olha, tirando a transparência, eu vou falar pra vocês que eu acho muito difícil comprar calça branca. Talvez, se ela tivesse um forro, eu acho que aí ia matar a pau se ela tivesse um forro, sabe? Porque eu consigo enxergar a etiqueta. Então, provavelmente vai marcar a calcinha. Então, tem que usar com shortinho, mas achei bonita. Gostei do tecido e vem com um cintinho ali pra dar todo o charme. Pra dar todo o charme da peça. Vem um cintinho que não é de botão, é de tecido também. Deixa eu pegar uma outra aqui, que eu acho que eu tinha pedido pra fazer lookinho com a calça. Então, aqui é um cropped de manga. Olha, o tecido não é aquele poliéster ruim, viu? Eu tinha certeza que ia ser aquele poliéster que meio que arranha na mão, sabe? Mas tem um toque gostoso. Não sei se vocês vão conseguir sentir ou ver melhor pela tela, mas é uma malha mais fria. Então, talvez não esquente tanto. Aí eu pedi nessa cor de terra, de telha, porque tá super na moda e combina super com o todo inverno, né? E com a calça branca, eu acho que vai ficar um estouro. Então, é um cropped, pra variar, né? A pessoa que só tem cropped e aí amarra na frente. Ele tem as duas coisas pra amarrar aqui. Não tem muito o que falar, é uma peça mais simples, mas só de não ser aquele poliéster. Filha da mãe, de ser um tecido diferente, parece que é mais requintadozinho, sabe? Por enquanto, nota, acho que 10 de 10. Não tem o que falar mal, né? Da peça. Tá vendo o corpo? Vou pegar pra vocês verem agora uma peça que eu não tenho nada parecido aqui também. E é muito, muito, muito outono e inverno. Já imagino com uma botona, overgenia assim, belíssima. Que é uma sainha, cai nos papéis, uma sainha de veludinho. Também nessa cor marrom, meio telha, que não sei vocês, eu acho que combina muito com outono e inverno, né? Então, olhem só. Ela é de veludinho. Tem essas tramas. Só parece que vai ser um pouco curtinha, mas aí você põe uma botona, põe uma meia calça. Deixa eu ver. Deixa eu ver o botão. Tá encapadinho. É um botão prata, simples. E não parece que não tem nenhum defeito também, não parece que fica transparente. Então, a primeira impressão é de uma peça 10 de 10, né? E aí, pra usar com essa saia, eu imaginei camisa, uma camisa estampadinha, mas na mesma cartela de cores, sabe? Porque eu não consigo ser muito color blocking, é assim que fala, né? Quando mistura. Gente, essa blogueira de moda de vocês tá ultrapassada. E aí, eu achei que essa camisa, gente, ela é meio de cedinha. Que tecido gostoso! Sabe? Meio geladinho. E ela é Max, viu? Eu não sabia que ela era Max, não. Apesar de ser S, não mostrei pra vocês, tô só falando. Aqui eu tô impressionada com a beleza dessa camisa. Ela tem uma estampa de safari. Então, ó, tem os bichinhos. Olha que fofa! Ah, não é muito lindinha? Muito lindinha. Ela tem os botões, são aqueles botões mais basiquinhos mesmo, mais simples. E é uma camisona bem grandona. Bem grandona. E aí, eu pensei nessa camisona, com essa saia aqui. Vai ficar legal, né? Com uma botona, uma botinha, uma anko-boot. Gostei da camisa. Gostei muito. 10 de 10 também. Próxima peça. É uma camisa também. Queria peças mais elegantes, chiques, sofisticadas. E aí, eu pedi uma outra camisa. Nossa, ela tem o tecido parecido com aquela. Que lembra uma cedinha, mas é um pouco mais encorpada. Então, acredito que não vai esquentar tanto. E ela também é... Não, ela não é tão grandona quanto a outra. Mas olhem só que linda. Ela é branca com esses detalhes em laranja. Ó. Um botãozinho simples igual da outra também. Oi. A manguinha, ó. Tem o punho aqui. Gostei dessa camisa também. Com jeans, bem soltona também. Uma botinha, dá pra usar. Gostei. Bem bonita, bem chique. Será que dá pra usar? Aqui? Acho que não, né? Não sei. Vou testar também. Vou testar. E a minha última peça... Será que eu comprei ela pra combinar com essa camisa branca? Não lembro. Eu lembro que eu já tinha um look montado pra essa saia. É uma saia que eu achei tão bonita. Tô vendo o tamanho está certo, S. Nossa, que forrada, que grossa. Nossa, tô impactada com um tecido encorpado, grosso. Saia bonita. Tô falando pra mim mesma, né? Olhem só a estampa dessa saia. Já dá pra ver o detalhe do tecido dela. Ela tem o forro, ó. O zíper na parte de trás, o forro. Ela parece ser um pouco mais curtinha também. Mas não é uma saia bonita também? Com uma botona pra usar, uma meia calça. Eu achei tão bonita. Espero que vistam bem. Às vezes eu me ferro porque... Às vezes eu me ferro porque eu peço S. E pra parte de cima serve. Mas pra parte de baixo, às vezes tem que ser XS. Então, vamos ver como vai ficar no corpo. Então, esses foram os meus recebidos da Shein. Lookinhos pro outono e inverno. Já dá pra montar mil e uma combinações aí. Espero que tenha servido de inspiração pra vocês. Vou deixar todos os links no box de informações aqui embaixo. Aproveitem que tem o meu cupom de desconto também. Eu vou deixar ele descrito ali embaixo também. Além do link, o ID das peças. Já me contem qual foi a sua peça favorita. Quero muito saber. E se vocês estão curtindo ver esses vídeos por aqui. Se vocês quiserem vídeos com mais detalhes. Vídeos mais rapidinhos. Mais focados nos lookinhos. Eu vou postar um reels no meu Instagram em breve também. Então, já me segue lá. Arroba Luisa Gomes. E no TikTok também, que é Luisa Underline Eu Capricho. Então, é isso pessoal. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Muito em breve. Estou de volta. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.